Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um vídeo top. Gente, olha essa calça de linho, eu usei retalho, tá? Tanto na frente como aqui nas costas, tá vendo? É linho preto e linho cru, eu usei pra fazer e foi usado apenas retalho pra fazer essa calça. Ela é muito simples de fazer, ela tem esses detalhes aqui na frente com os botões, ela tem bolso e eu vou virar pra vocês verem as costas. Pra fazer essa calça, eu usei esses linhos aqui de retalho que eu recebi lá da Rosa Tecidos e Aviamentos na caixa de retalhos que tá vindo as réguas de brinde. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação todos os links da loja pra quem quiser adquirir a caixa de retalho, ok? O molde da calça vai estar disponível no site do 36 ao 56. Então, se você quiser aprender a fazer essa calça de retalhos, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, né, calça de linho, a gente usou retalho pra fazer. Eu vou colocar aqui o meu molde e vou cortar. Vou cortar duas vezes as costas no preto e duas vezes a frente no tecido cru, tá certo? Ignorem esse risco que eu fiz aqui, eu risquei, acabei riscando, mas ignorem, tá até maior aqui, mas não... Eu tava pensando em fazer um outro projeto, mas eu vou fazer esse daqui mesmo com esse outro molde que já tá aqui no tecido, tá? Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto